E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Nascar 15. Dessa vez eu vou jogar em Martinsville Speedway. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo. Então, solta o dedo aí no like galera. Partiu! Tá aí o técnico todo nervoso aí. E eu acabei me atrapalhando ali, mas vamos lá. Essa é uma pista oval, aí eu tenho que dar uma freada aqui nas curvas, senão eu acabo batendo na murita. Martinsville Speedway é um autódromo oval localizado na cidade de Martinsville, no estado norte-americano da Virginia. Eu sou o Lascimento, estou em... Último lugar, né, pra variar. E primeiro está o Gordon. Nossa, essa pista é muito complicada. Complicada é demais. Vou mudar aqui o Quick Pit, pra ver se eu consigo... Jogar legal. Ó. Droga, velho. E os caras estão ficando longe. O ruim que eu aperto o freio e ele não... parece que ele demora pra frear, cara. Vou colocar a câmera de fora, pra eu conseguir ter uma visão melhor. Vamo lá, vamo tentar, vamo desistir não. Tô jogando... Com o volante Lugtech G27. Pô, os caras já estão quase me alcançando. É que eu tenho que frear bem antes, senão já era. Vai, freia, cacique. Droga, velho. Ai, quase, quase que eu bato, velho. Pô, leva a cambada. Tá todo mundo ali. Todo mundo vai dar uma volta em mim, cara. Sacanagem. Sacanagem, velho. Sacanagem. Aqui... Não dá, não dá pra frear. Não dá, não dá. Final lap... Final, né? Volta final... E os caras... Não pensaram... Agora é impossível de ganhar. Tô tomando aqui umas porradas aqui, ó. Ó, 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 ó. Sacanagem. E é isso aí, galera. Essa foi mais uma corrida... Vergonhosa, desastrosa... Do Lua Gamer. Fiquei em último lugar. Valeu, pessoal. Se inscreva no meu canal. Dê o seu like aí. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Valeu.